Olá, queridas Mães Unidas em Oração, como é muito bom estarmos mais uma vez aqui compartilhando a ênfase do dia. Meu nome é Janilda Icter, eu moro em Dallas, Texas, aqui nos Estados Unidos, onde nós também temos o Ministério de Mães Unidas em Oração Internacional. Meu filho e minha nora, eles também fazem parte da Rede Mundial de Oração. Muito bem, a ênfase de hoje está baseada no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 133. E a ênfase do dia é para que os nossos filhos se conservem firmes e não se deixem dominar pelo mal. O texto bíblico diz o seguinte, Firme os meus passos na tua palavra e não te apoderes de mim iniquidade alguma. Infelizmente, muitas pessoas não querem escutar, não querem viver e não querem estudar a palavra do Senhor. Querem trilhar pelos seus próprios caminhos, querem tomar as suas próprias decisões, não querem buscar conselhos. E na palavra do Senhor é o lugar onde nós temos conselhos para toda a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Tudo aqui nós encontramos na palavra do Senhor. Todos nós precisamos da direção de Deus. Então, firmar os passos significa arrumar, significa organizar, significa endireitar. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos andar nos caminhos do Senhor e pedir direção a Deus para os nossos caminhos. Se nós estamos andando em caminhos tortuosos, se nós estamos totalmente desorganizados naquilo que estamos fazendo, se nós estamos totalmente sem direção, é na palavra do Senhor que nós vamos buscar essa direção. Eu coloquei um quadro aqui, simbolizando realmente quando nós estamos organizados, quando nós estamos endireitando e quando nós estamos caminhando nos caminhos do Senhor. Então, existem vários degraus e quando a gente sobe corretamente cada degraus, nós vamos chegar no alto e nós vamos ver realmente uma paisagem bonita, nós vamos ter visão ampla daquilo que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos sempre buscar direção ao Senhor para que Ele possa realmente endireitar a nossa vida e principalmente os nossos filhos, os nossos filhos que são adolescentes, que são jovens, eles precisam buscar na palavra do Senhor realmente essa organização, pedir ao Senhor para que o Senhor organize a vida deles, para que eles possam se sentir felizes e terem realmente uma visão geral daquilo que Deus quer que eles façam em suas vidas. Então, mãe, vamos estar orando agora para que os nossos filhos, eles tenham sabedoria em buscar no Senhor, né? Essa ênfase do nosso dia que é hoje, para que os nossos filhos, então, conservem-se firme na direção e na firmeza do nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é santo, é grande e é poderoso. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor do salmista, que pede para que o Senhor possa estar endireitando os caminhos dele. E nós fazemos também, Senhor, essa mesma petição, que o Senhor possa estar endireitando a nossa vida como mãe, como pai, a vida dos nossos filhos, Senhor, para que nós possamos ter uma visão maravilhosa daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Endireita, Senhor, os nossos caminhos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos confiados de que o Senhor está conosco e está à nossa disposição quando nós buscamos de todo o nosso coração para que o Senhor nos dê sabedoria para endireitar os nossos caminhos. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que é poderoso para endireitar os nossos caminhos. Amém e amém. Muito bem, mãe, lembre-se, todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.